Estamos de volta com o nosso programa Tudo Posso, que hoje está sensacional. A gente já teve estética, nós já falamos de plantas, agora nós vamos falar, já falamos de celebridade, agora nós vamos falar de comida. E estamos aqui com Paulo Carneiro, esse chefe fantástico, que é conhecido como Sr. Picanha. E hoje nós vamos fazer escondidinho de camarão. Se você já está com água na boca, fique com mais água na boca, vendo a imagem do escondidinho de camarão. Olha que delícia, muito bom, né? E eu estou aqui ao lado do Sr. Picanha, que hoje é o Sr. Peixe. Hoje sou. O Sr. Camarão. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Então hoje é camarão. Hoje é camarão. Então vamos lá aos ingredientes, para a massa, a massa do escondidinho, é isso? Isso, a massa de abóbora, de moranga que vai... Massa de abóbora. Tem que ter uma moranga. Não, vão virar a cinderela hoje aqui. Aqui. Moranga está aqui, de mais ou menos uns 2 quilos. É, só tem um pouquinho mais, mais uma menorzinha da receita certa. 200 ml de nata. Onde está a nata? Ok. 50 ml de manteiga. Está aqui. Pode ser margarina? Pode. Tá. Sal e pimenta do reino a gosto. Aí a quantidade precisa. Então, ok. Vamos falar o recheio. 1 quilo de camarão limpo. Onde está o camarão? O camarão está aqui. Tá. Vamos colocar aqui a mesa. 50 ml de azeite. Está aqui. 1 cebola. Cadê a cebola? Está aqui. Já picou. 4 tomates sem pele e sem semente. Já picou também. 2 dentes de alho. 200 ml de requeijão. Que está... Aqui é isso? Não. Aqui? Não, o requeijão está na bisnaga. Ah, está na bisnaga. Ok. Deixa eu ver. Sal e pimenta do reino a gosto. Ó, já falei tudo, né? Então, vamos começar? Vamos sim. Já se entendeu aí? Estou me entendendo. Bem, a gente vai começar colocando o azeite. Começar pelo recheio. Pelo recheio. Pelo recheio. Um pouquinho de azeite. Só esquenta um pouquinho. Aí nós vamos dourar o alho e a cebola. Para depois saltear os camarões. Então tá. Hoje é escondidinho de camarão. Gente, que delícia. Você que está aí na sua casa, anote papel e caneta na mão. Se você perder alguma coisa, você entra no nosso Facebook. Facebook.com.br Programa Tudo Posso. Esquentar um pouquinho o azeite. Hum, cheiro bom. Um azeite gostoso, hein? É só esquentar um pouquinho e vamos... Colocar o alho. Colocar o alho. Vamos pegar uma de metal, que isso aqui vai... E os fogões elétricos. Eu e os fogões elétricos. Daqui a pouco esquenta. Bem, aqui já vou esquentar também a massa. Tá. Ah, você já põe. Eu já põe. Só que eu vou mostrar como é que a gente faz. Para ficar mais fácil. Deixa eu ver esse aqui. É. Mais. A gente corta a moranga em pedaços grandes. Tá. Mais ou menos desse tamanho. Ó, gente. Desse tamanho. Vamos mostrar. Vamos mostrar aqui os pedaços que você vai cortar. Em quatro pedaços, é isso? É. Isso aí corta no meio de novo, né? Enfregiram oito. Então você vai cortar a moranga aqui. Põe na água para cozinhar com sal. Até ficar bem macia. Quanto tempo vai demorar? Ah, demora uma meia hora mais ou menos. Uma meia hora. Uma meia hora. Que nem doce de abóbora. Que nem doce de abóbora. Aí deixou bem macio. Como é que faz? Aqui não precisa para passar? Ó, ela depois sai facinha. Com a colher mesmo, tira. E vai pondo. Na hora que for misturar a manteiga e o creme de leite, ela já vai desmanchando assim. Não precisa nem processar. Aqui já está a massa. Tá. Tirando aqui. Fácil. Fácil. Enquanto isso, vamos voltar para o... Então, enquanto você está aqui dourando o alho, isso daqui está ligado. Então a abóbora está ligada também. Está ligada. Está ligada para começar a esquentar. Você pôs água aqui? Não. Porque ela solta água. Ela solta bastante água. A gente cozinha na água, põe no escorredor para tirar todo o excesso de água, porque senão fica muito mole a massa. Então deixa no escorredor e depois a gente volta. Aí a cebola. Aqui eu estou usando cebola roxa, que é um pouquinho mais suave, para quem gosta, mas aí é... É meio doce também, né? Ela é mais doce. Aí vai... Quer outra colher? Tem um pratinho só para pôr aqui, para... Tá, eu pego para você. Ela está aqui, a gente tem um pouco. Eu pego para você, amor. Um pratinho. Está bom esse pratinho? Está ótimo. Só para descansar a colher. O cheiro da cebola, do óleo e do azeite é uma coisa maravilhosa. Você quer que eu mexa essa abóbora aqui ou não? É, pode, apesar que ela não queima fácil não, porque ela tem bastante água, né? Você vê que ela está... Bem, refogou um pouquinho a cebola, o alho. Já vai colocar o camarão. Já entramos com o camarão. Vou pegar a água. Quanto tem de camarão aí mesmo? Que eu li, mas esqueci. O camarão de um quilo. Porque esse camarão a gente compra com casca, ele perde mais ou menos 50% na limpeza, né? Tá, você vai limpar, né? Enquanto o camarão vai, a gente... Como que fala? O que a gente vai fazer aí com o camarão? Refogar, Soutinho. Vai refogar o camarão? O Rafael vai dar um recado, tá? Vamos lá, Rafael? Olha, hoje eu trago muitas novidades da OIT pra vocês. É o ômega 3 da OIT. Ele é um produto 100% natural. É extraído do óleo de peixe, de águas frias e profundas, com as famosas substâncias EPA e DHA, muito recomendadas pelos médicos. Ele é ótimo para as pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, artrite, artrose, pressão alta, insônia. Além de tudo isso, ele melhora a concentração e para as mulheres é fantástico, porque ajuda nos problemas da menopausa. Aquele calorão excessivo, indisposição, chega disso. Nós vamos acompanhar agora o depoimento de um cliente que usa, aprova e indica o ômega 3 da OIT. Pode rodar. Assistindo, eu fui, liguei e fiz o pedido. Agora, o que eu me identifiquei muito mesmo foi da memória. Eu estava muito... Nossa, eu guardava as coisas, eu não sabia onde estava. Era muito difícil, não podia nem guardar nada, tinha que deixar tudo na minha frente e agora não. Tenho mais disposição, faço minhas caminhadas com mais vontade. Antes eu era muito desanimada. Me aconselho a muitos tomarem, porque é muito bom. Conviva melhor. É isso aí, Dona Janice. Saudável, mais disposta. Está mais do que na hora de você experimentar também. Você pode ser o próximo a dar o seu depoimento aqui no TudoPosso. Então, olha, já vai ligando 0800 020 1738 ou acesse o site para comprar. E quem ligar agora e pedir aqui, ó, o Super Kit Família, vai ganhar um presente muito especial. A bolsa, a bolsa mágica OIT. Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou dores reumáticas. E mais ainda, se ligar, falando que estava assistindo o nosso TudoPosso, vai ganhar também o óleo de cártamo, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na perda de peso. Então, olha, vamos aproveitar essa promoção para experimentar. O projeto Verão já está no auge. Ligue agora 0800 020 1738 ou compre pelo site oitisuplementos.com.br. No site da OIT, você encontra matéria sobre saúde, dicas de bem-estar, teta-receita. E no site, você também pode comprar toda a linha de produtos da OIT, além do ômega 3. É só acessar oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Com o OIT, conviva melhor. Maria Cândida, a gente volta com você. Estamos aqui com o Paulo Carneiro refogando o camarão, fazendo um escondidinho de camarão. Estamos aqui também refogando, né, a abóbora. Posso experimentar essa abóbora? Pode, mas ainda está sem... aí só está a abóbora cozida, só com um pouquinho de sal, está sem tempero. Deixa eu ver. Deixa eu botar um pouquinho de sal aqui no camarão. Hum, eu adoro abóbora. E o camarão está ficando... Mais pimenta? Mais não, pouco, né? Um pouquinho de pimenta. Pimenta, não tem pimenta ainda. Bem, aqui é chegar no ponto, assim, quando ele começa a ficar já... Está vendo que ele deixou de ficar transparente? Hum. Porque ele como vai cozinhar um pouquinho ainda com tomate, aí a gente entra com tomate picadinho, tomate com cacê, sem pele, sem semente. Hum. Daí vai começar a misturar, né? Isso. Enquanto cozinha um pouquinho, a gente finaliza aqui... A abóbora. A abóbora é só o ponto, assim, que a gente espera esfriar para... para poder tirar a polpa, né? Hum. É só o ponto de esquentar para ela absorver a manteiga. Vou botar aqui. E mexe? E mexe. Então, enquanto você mexe aí, eu vou mexendo aqui. E aqui vai colocar mais o quê nessa bota? Aqui a gente vai botar o creme de leite. Assim, mas primeiro a gente vai desligar o... Quando absorver a manteiga, a gente já desliga e já põe o... Absorveu a manteiga, a gente desliga e põe o creme de leite. E um pouquinho de salsinha para dar um... Pô, perdão. Salsinha vai no recheio, não vai na massa. Eu acho que absorveu aqui a manteiga. Absorveu. A gente pode desligar. E colocar o creme de leite. E mexe. E mexe. Aí vai pedir um pouquinho de sal. Bastante água. E esse sal você põe no olho, né? A gente põe, tá um pouco acostumado. Mas o certo é vai pôndo um pouquinho e vai experimentando, né? Tá. Porque mesmo a gente depois acostumado, mas tem que ficar experimentando. Comida é uma coisa que não se serve sem experimentar. Várias vezes, todo o processo. Nossa, já tá... Já tá quase no ponto, tá vendo? Eu tô pensando em que momento que você vai juntar tudo isso. Ah, vai ser na forma. Direto no refratário. Na hora de ir pro forno. Você desamassa com o recheio, né? Vamos lá. E a gente põe o... Um pouquinho de salsinha. Cozinhou o tomate, o camarão tá no ponto. Põe um pouquinho de salsinha pra dar um sabor e um colorido. Posso experimentar? Pode. Tá bom já? Não tá cronão, né? Não, tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. O camarão tá bom, o tempero tá bom. Aqui. Cozinhou o camarão, cozinhou o tomate. Tá prontinho, a gente vai fazer o quê? A gente vai desligar o fogo. Hum. Pra... Por que só nata, hein? A nata é um creme de leite um pouco mais gordo, né? Um pouco mais gordo, então dá uma consistência melhor. Tá, então, pra engordar, né? É isso, tchau. É, pro creme ficar um pouco mais... O recheio ficar um pouco mais cremoso. E aqui também tem uma coisa, você vê, como a gente não secou muito o tomate, vai ficar muito líquido. A gente tem o requeijão que a gente vai usar pra forrar, ele é muito bom pra dar uma engrossadinha também. Caso fica assim, tá vendo? Às vezes com muito líquido, porque o tomate solta muita... Só aqui com arroz, aqui. Que delícia! Solta um pouco de... Olha, que delícia! A gente põe um pouquinho de requeijão, que aí engrossa um pouquinho o recheio. Eu vou experimentar um aqui mesmo. Eu vou experimentar um aqui mesmo. Eu acho que pode colocar um pouquinho de sal, né? É? Por isso que eu faço, não tem que ir experimentando. E mais um pouquinho de requeijão, que tá meio... Mais requeijão? Com certeza, se der um pouquinho mais cremoso, fica melhor. Jóia. Agora vamos pra montagem? Vamos. Vai. Vamos lá. Puxar um pouco pra cá. E tem que ser assim, né? É nesse daqui, né? É, o repartário pode ser de vidro, pode ser de barro, pode ser de qualquer forma. A gente põe um pouquinho no fundo do requeijão. Um pouco da massa. O requeijão. E o escondidinho. E depois, mais um pouquinho. Opa! Da massa. Tá certo? Certinho. Pode fechar um pouquinho mais não. Basicamente é isso. Aí é só pôr o requeijão por cima. Tá. E levar pra gratinar. Se quiser fazer mais uma camada, pode. É, normalmente a gente faz uma só. Uma só? Tá bom. Então põe no forno e fica quanto tempo no forno? Isso, no forno alto, uns 15, 20 minutos. Se tiver o dourador no forno, liga pra poder... Entendi. ...dourar em cima. Vamos lá. Eu já tô atacando o que tem no forno aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Não, o Rafael já tá atacando. Esse ficar quentinho pra gente. Opa, tem duas cobertinhas aqui, olha só. Eu vou colocar esse daqui aqui. Deixa eu tirar mais essa aqui. Tira esse daí, Rafael. Tem mais uma. Opa, vamos sentar, vamos comer, gente? Vamos, Paulo. Vamos ao almoço. Que delícia. Vamos embora. Deixa eu pegar uma colher, é. Pra servir a gente aqui. Vai pegar a colher aí? Legal. O Paulo, eu lembro, tem uma variação de camarão na moranga, né? É um pouquinho do camarão na moranga. É bem parecido. Você simplesmente tirou a casca, isso. Oi? Você simplesmente tirou a casca, né? Sim, tirou. Legal. É uma mistura, né, das culinárias. Esse aqui a gente pôs aqui também pra porçãozinha individual. Aham. É uma boa dica. Né, que às vezes você quer fazer uma coisa mais informal pra pessoa comer de pé, alguma coisa assim. Vamos lá. Em vez de comer com o prato, pode comer direto na... Tá bom, tá bom. Opa. Vamos lá. Vamos saborear essa delícia, gente? Quanto que a gente gasta aqui, Paulo? É um pouquinho caro por causa do camarão, né? Camarão, né? O camarão vai gastar uns 60 reais o quilo, por volta de 80, 90 reais. Tá fabuloso. Muito bom. Paulo, você faz bem carne, você faz bem camarão, você faz bem tudo. Parabéns. Muito bom. Obrigado, Paulo, pela presença. Obrigado. E olha, vocês aí de casa, obrigado pela companhia. O programa de hoje fica por aqui. Mas amanhã às 10 horas tem mais Tudo Pós pra vocês. Tchau. Até amanhã. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto